E ação! Tá tudo bem? Tá. Muito bem, príncipe. E ação! Sabe o que me incomoda, Porsche? Duende de torradeira? Sapateado debaixo d'água? Eu? Brincadeira. Calça de moletom? O que eu acabei de dizer? Digam X! Sorrindo! Dentes e tiaras, meninas! Dentes e tiaras! Ah, é? Essa é a sua cor, com certeza. Aí eu disse pra Loretta, eu disse pra ela, você tem que provar a carne seca. Desculpa, desculpa, eu tô atrasada. Ah, não. Ah! 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 Ah!